Música Xanana Guzmão lamenta o partido Fratellin e bevota contra o Tratado Fronteira Marítima. Perante a SEF Militar Austrália, Portugal, nomos participantes IRA e a Conferência Internacional, nebe Halau e sexta-feira, e a Quartela General, Xanana Guzmão menciona o sucesso nebe Timor-Leste Retan, o que define fronteira marítima com a Austrália. Timor-Leste Mos e a processo de discussão com a Indonésia quando a fronteira entra na Sangroá, nebe lidera o Sikairala Xanana Guzmão. Felizmente, vingou a substância do direito internacional do mar, num processo pacífico e com equilíbrio pelos interesses de ambos os Estados, onde o poderio e a dimensão das nações não desequilibraram a balança da justiça. Mas, infelizmente, alguns timorenses de grandes responsabilidades nos processos da construção do nosso Estado e da construção da nossa nação decidiram, por conveniências inexplicáveis, votar contra o Tratado da Frandeira Marítima com a Austrália, mesmo que o governo deles tivesse aprovado o texto deste acordo e todos os seus anexos e enviado ao secretário-geral da ONU para a cerimónia de assinatura em Nova Iorque pelos ministros representantes dos dois países. Neste momento, estamos em discussão com a Indonésia. Também para o estabelecimento de fronteiras marítimas, de acordo com o direito internacional. O atraso do processo deve-se fundamentalmente ao surto da pandemia que afetou. Mas, por causa da pandemia do Covid-19, não se pode realizar nenhuma atividade no campo do Great Sunrise. Porque, infelizmente, a enorme falta de capacidade das pessoas à cabeça do Timor-Gap e da NPM não nos asseguraria nenhum progresso positivo para o Timor-Leste relativamente ao desenvolvimento do Great Sunrise. Por altura, do nosso processo de conciliação obrigatória com a Austrália, os dois governos e a Joint Venture procuraram elaborar e alcançar um acordo sobre o conceito de desenvolvimento para o Great Sunrise. O Presidente da Comissão da Conciliação, na altura, veio, foi convidado e teve que vir e visitou o nosso país e foi conhecer Suai e a Costa Sul e compreendeu a nossa visão, as nossas necessidades e a importância de trazer o gás adulto para o Timor-Leste, o Presidente da Comissão de Conciliação. Um bom exemplo do desenvolvimento que precisamos em Timor-Leste pode ser testemunhado em Darwin. Eu estive em Darwin, em 1974, a trabalhar e regressei em 1999 para lá e, anos depois, quando por ali passei, fiquei impressionado com o rápido desenvolvimento de Darwin à custa do nosso baio-undã. Atualmente, receita estadunidiana, maioria, maior se fundo petrolífero, mais bem, ter estimação, produção mina e baio-undã, serem mata e retina indeném. Equipo Cobertura, GEMEN.